Há muitos anos atrás uma coisa aconteceu Noé pregou o evangelho, o povo não obedeceu Ai veio um grande dilúvio, que tudo se devorou Noé e sua família, salvo na arca tricô Para ter a solução, se as águas já se baixou Noé soltando um corvo, esse poê não voltou Por ser um pássaro imundo, sobre os mortos pois vou Como noitiva a história da arca não se lembrou Depois pegou um pominho, do mesmo jeito soltou Para não posar sobre os mortos, na arca ele voltou Trazendo um ramo verde, noé teve a solução Passou a compreender, que a água já se baixou Hoje não temos a arca, noé não temos também Temos a Bíblia Sagrada, falando que Jesus vem Ele virá nos buscar, pra Nova Jerusalém Muitos ficarão chorando, dizendo eu quero também Música Música O apóstolo Paulo escreveu a Tito, carta bonita Recomendou aos seus discípulos, irmão de Creta O grande apóstolo, cidadão romano Todavia consigo a marca de Cristo sobre os seus ombro Foi lá em Coríntio, que ele ensinou Os irmãos amarem, perseverarem em perfeito amor Música 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 O homem na sua invenção, esqueceu-se de ver Música Armando uma má confusão, acabar com a si mesmo Música Música Ouviu a voz do Senhor, que na terra desceu Música 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 Não lembra que existe um Deus superior Música Música E pode com tudo acabar de uma vez Recorda por ti, já morrei por tua dor E Deus espera, tua alma no céu recebe Nossos dias são cruéis, não se pode aguentar Palavras de homens infiais, coiventos caras Discórdia, angústia e miséria, é bom e ao sofrer Eu sei que Jesus morreu por você Não lembra de eles que o Deus criou E pode com tudo acabar de uma vez Recorda por ti, já morreu o Salvador E Deus espera, tua alma no céu recebe E Deus espera, tua alma no céu O que fazes, pai Elias, escondido na caverna a chorar Tenho sido carangelo, estou aqui que Jesus abel quer me matar Senhor meu Deus, só eu fiquei Agora eles querem tirar minha vida Não fale assim, meu servilinha Eu sou teu Deus, estou contigo todo dia Partiu dali com sete olhinhas Eu sou teu Deus, estou contigo todo dia Encontrou com Eliseu no mesmo dia Dançou a capa que o trazia É Eliseu até chorou de alegria Seguiram juntos por muitos dias Deus revelou quem ia me matar Elias Lá no Jordão, que maravilha Deus meu, Deus meu, eu quero a capa de Elias Em horas loucas, em altas patrocinadas Mantém silêncio que eu estou a pedir Jesus querido, ouve a minha voz Ardentemente eu clamou a ti Sou tão pequeno e necessitado Vem a meu lado a me socorrer Eu não suporto sem a tua presença Em tua ausência não posso viver Aqui na terra as lutas não cessam Sou sustentado pelo teu poder A minha vida em ti A minha vida em ti está afirmado Em tuas mãos está o meu viver A esperança tem que mais aumentar A minha crença leva-me a ti Então eu levo a minha voz ao céu E continuo a clamar por ti Olho ao céu e vejo o estrelado Da estrela da alma resplandecer Porque tudo isso eu agradeço a Deus Um novo dia começa a nascer Ai o terror vai andando a natureza Toda beleza me revelar A minha alma aumenta o desejo E ir um dia com que vai habitar A minha vida em ti A minha vida em ti Jesus Cristo está sentindo a tua falta Naquele banco que vazio na igreja está Ele pergunta pra você qual é o motivo E na igreja você não quis mais voltar Tu esqueceu dos lindos ensinos que tu cantava Da perdurada oração que tu orou E tu dizia Jesus me tirou do mundo E para o mundo outra vez você voltou Aquele banco permanece te esperando Todo irmão está orando por você E arrepende volta hoje para a igreja Visto das nuvens breve vai aparecer O dia passa bem a noite bem depressa Em tua cama vai seitar sem perceber Pode dormir e acordar na meia-noite Jesus vem vindo e você não pode ver E depois tu vai correr desesperado A procurar aquela casa de oração Encontrarás aquela casinha fechada Porque o salvo já subiu para a senhora Aquele banco permanece te esperando Todo irmão está orando por você Todo irmão está orando por você E arrepende volta hoje para a igreja Cristo nas nuvens breve vai aparecer Música 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 Viveu entre o pecado, mas o pecado não se atingiu Andou em obediência, que é que Deus dele se agradou O dia do mês eu não sei, mas na Bíblia eu encontrei Que Deus para se tomou Elias andou com Deus e Deus para se tomou Fez robes de maravilha quando a farinha multiplicou Não choveu três anos e meio, quando Elias morou Derrotou todo o profeta, Israel fez uma festa E Deus para eu reforço E Deus para se tomou Com Deus, com Deus ela vai morar Naquela linda cidade, Jesus preparou lugar Nas ruas de puro ouro, a inveja vai despidar Veremos a árvore da vida, é mais uma coisa ainda O lindo coral que dá E Deus para se tomou 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 Quando eu sinto as minhas forças se acabando, e minhas lágrimas começam a rolar. Eu me lembro que no céu eu vou cantando, e minhas forças começam a se renovar. Quando alvorecer meu novo dia, cantarei uma canção de amor e paz. Para sempre esquecerei as minhas lágrimas, de um tempo que se foi pra nunca mais. Música Existe só um jardineiro que chora, ao ver cair no seu jardim uma flor. Aquela que tanto velou com carinho, agora lhe causas lágrimas de dor. Durante tanto tempo fosse tão bela, fosse um perfume do mais puro amor. Por que deixasse que o vento não montou, e assim você do jardim do Senhor. Música Aquele que foi teu fiel jardineiro. Seus olhos parecem que vejo chorar, ao ver a sua flor caída e morta. Música A lama sem força pra se levantar. Música O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor eu já de flores. Música Os crentes são as plantações do Senhor. Música Os cristos na cruz do Calvário surgiram. Música O bom jardineiro é o Senhor Jesus. Música O crente bebeado é a flor que caiu. Música O vento do mundo é o que não presta. Música Soprou na flor até que a destruiu. Música Aquele que foi teu fiel jardineiro. Música Meus olhos parecem que vejo chorar, ao ver a sua flor caída e morta. Música A lama sem força pra se levantar. Música Amado irmão que me ouve agora, ainda é tempo para você voltar. Música O que o profeta Isaías falou. Música Buscai o Senhor quando se pode achar. Música A tua cadeira ainda te espera. Música Retorne para ocupar teu lugar. Música Você é a flor que até hoje causou. Música Tristeza em Cristo fazendo chorar. Música O bom jardineiro espera ainda. Música A flor que caiu novamente e brotar. Música Porque ele mesmo falou que onde há. Música Você é o querido jardim vai levar. Música 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 E por tudo que tu me dá. Música 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 Contigo quero sempre estar. Música 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 Senhor, és tu que estás comigo por onde for, por mim tu deste a vida sobre a cruz, por isso louvo teu nome, ó meu Jesus. Jesus, tu és meu amado, na luta e na dor tu sempre estás, paciente, humilde a meu lado, ajuda e consolo tu sempre darás, por isso constante eu te sigo, és meu pastor e amigo leal, nas horas da marga da vida, és tu que me fez consolar, és tua razão porque vivo, ó meu Senhor, és tu que estás comigo por onde for, por mim tu deste a vida sobre a cruz, por isso louvo teu nome, ó meu Jesus. Música Em breve sobre as nuvens do céu, meu Jesus querido em breve vai voltar, com os seus anjos vem da sua glória, a sua igreja vai arrebatar, ao visualar a trombeta de Deus, a voz dos arcâneos todos vão ouvir, até o sepulcro vão ser abalado, e os mortos em Cristo irão ressurgir. Os poderes do céu serão abalado, e o povo da terra se lamentarão, Vendo Jesus nas nuvens de glória, está para os ímpios a tribulação, vão se lembrar que um dia se ouviu a sua palavra, e não deram atenção, os seus lamentos será de tristeza, a saber que não haverá salvação. Música 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 Aquele homem perengrino, Música 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 A Maria Madalena, foi quem viu ele primeiro, andando pelo jardim, pensou que era um jardineiro, Música Ela não reconheceu que era um mestre verdadeiro, Jesus Cristo Nazareno, o filho do carpinteiro, foi chegando perto dele, ouviu sua saudação, Jesus conversou com ela, também deu a explicação, Música 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 Chorando de emoção, sorrindo de alegria, foi falar para seus irmãos, tudo que acontecia, contou que viu a Jesus, na manhã daquele dia, mas eles não deram crédito, naquilo que elas fizeram. Música 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 Chegando na Galiléia, senti-o emocionado, por ver o Senhor Jesus, que já tinha ressuscitado. Dizendo no céu e na terra, todo o poder foi me dado, e de ensinar a nações, do modo que eu tenho mandado. Começando o ministério, aqui em Jerusalém, anunciando a paz, que esse mundo não tem. Pegando a certa doutrina, e obedecendo também, e eu estarei convosco, para todos sempre, amém. O povo de Israel, o mar atravessou. Pela mão de Moisés, o Senhor Deus operou, os filhos de Jacó, por terra seca passou. Lá do outro lado, vira assim cantou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Seguiu pelo deserto, a grande multidão. Moisés, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mandou o maná do céu, alimentando o povo seu. Deus chamou do monte, o profeta Moisés. Fugiu em seu lugar, o moço Josué, ele guiou a todos, os filhos de Israel. Entraram na terra santa, onde manda leite e mel. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deu a Israel, a terra que prometeu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deu a Israel, a terra que prometeu. Deu a Israel, a terra que prometeu. Tua vida é amarga, as lutas constantes que fazem chorar. Só Jesus é poder, a terra que prometeu. Só Jesus é poder, a mão estender e te ajudar. O Senhor é Deus, a terra que prometeu. O Senhor é Deus, a terra que prometeu. O Senhor é Deus, a terra que prometeu. Jesus é poder, a terra que prometeu. Jesus é poder, a terra que prometeu. O Senhor é Deus, a terra que prometeu. O Senhor é Deus, a terra que prometeu. Jantar... Jantar... O Senhor é Deus, a terra que prometeu. O Senhor é Deus, a terra que prometeu, A terra que prometeu... O Senhor é Deus, a terra que prometeu. Como semear a semente santa que o Senhor mandou Sejas tu também o semeador, vamos trabalhar Estende tuas mãos sem olhar aonde ela vai cair Já vem o verão e está ficando tarde para semear Aproveita agora enquanto é tempo de ela nascer E com muito amor o divã nos teme pro sol não queimar Embora sabendo que o anívio e o joio junto vai crescer Mas Cristo é o semeiro, em breve ele vem para separar A terá é grande, vamos trabalhar, prudente e fiel O Senhor falou com Ezequiel no capítulo 3, verso 16 Tem por a salaia, casa de Israel, encontrando o pecado Se alguém morrer sem ser avisado, o sangue das tuas mãos eu requerer A terá é grande, vamos trabalhar, prudente e fiel O Senhor falou com Ezequiel no capítulo 3, verso 16 Tem por a salaia, casa de Israel, encontrando o pecado Se alguém morrer sem ser avisado, o sangue das tuas mãos eu requerer Se alguém morrer sem ser avisado, o sangue das tuas mãos eu requerer Quando pelo fogo os passares, as chamas não te atingirão Jesus Cristo é o escudo forte, nas horas de aflição Se pelas águas passarem, Jesus contigo estará Ele te remiu, Ele mesmo te ajudará Não te assombrei, é a tentação a de chegar Pois são obras do inimigo, que Jesus também teve que passar É o Senhor que te guia, e sempre te guiará Pois foi Ele que te salvou, que te libertou, pra com Ele morar Quando Jesus aqui visitou, uma mulher no caminho encontrou Aproximando-se de Jesus, misericórdia Ele clamou Tem compaixão de mim, ó Senhor Minha vida em demônio ainda está Mas Jesus nada respondeu Continuando a caminhar Mas os discípulos todos rogaram Ai Jesus numa só voz Ai Jesus numa só voz Precede esta mulher Que vem gritando atrás de nós Jesus então respondeu Eu não quero ser cruel Mas somente eu fui enviar As ovelhas de Israel A mulher continuou insistindo Jesus lhe falou com carinho Jesus lhe falou com carinho Não é bom pegar pão do filho Jogá-lo aos cachorrinhos Mas ela cheia de fé Escondeu com muito amor Os cachorrinhos Os cachorrinhos Come as migalhas Que caem da mesa do Senhor Então Jesus respondeu Grande é tua fé Grande é tua fé Seja feito contigo O que me pede, ó mulher A partir daquele estando Tua filha liberta ficou Sobre a mulher cananeia Grande milagre Que Jesus operou Que Jesus operou Música Música Quando eu nasci, meus pais eram crentes E me criei em sua doutrina Participei da bênção de Deus É de tudo que a Bíblia ensina Eu fui crescendo e fui esquecendo As grandes bênçãos que vêm lá de cima Com 14 anos eu fui para o mundo E separei-me das coisas divinas E por muitos anos eu vaguei sem Cristo Minha mãe orava muito em meu favor Muitas horas ela passou chorando Ajoelhada aos pés do Senhor Muitas vezes eu a via chorando A minha alma sentiu uma dor E assim foi por muitos anos Sendo arrastado pelo traidor Lá no mundo joguei futebol E todos os prazeres eu participava Eu sabia quem estava errado Mas o inimigo sempre me arrastava Até hoje eu ainda choro Pela triste vida que eu levava Queria sempre voltar pra igreja Mas tinha uma coisa que não me deixava Mais um dia sem eu esperar Em uma igreja e lá eu entrei Neste momento senti alegria Em um lugar eu logo sentei Comecei a ouvir os meus hinos Com a pregação não mais me aguentei Não resistindo a voz de Deus Para o Salvador eu logo me entreguei Meu amigo se és desviado Faça o mesmo assim como eu fiz Eu tenho uma vida tribulada Mas hoje eu sou infeliz Não estrague a mocidade Faça o que o Salvador pediu E toda raça que não dava fruto Deve ser cortada pela raiz Música Não endureças o teu coração Se ouvires a voz do Senhor Hoje ainda é tempo meu amigo Para aceitar o grande Salvador E das costas de Deus, pois a tua alma tem muito valor Ela vale mais que o mundo inteiro, se estiver nos braços do sumo pastor Eu estava com meu pai criando o globo e nossa semelhança Eu ensinei os autores, vai em Belém quando era criança Fui eu que transformei água em vinho naquela festança Fui eu que acalmei o mar, a galiléia fechei por lembrança Fui eu que no caminho dei vista a parte meu Fui eu que lá no deserto, se comiu, alimentei Fui eu que lá em Betânia, lotou-nos de lado, chorei Eu estava com meu pai criando o globo e nossa semelhança Eu formei um ministério com doze varões de minha confiança Fui eu que andei sobre as águas da galiléia e houve podança Fui eu que ressuscitei a filha de Jairo, aquela criança Fui eu que no caminho dei vista a parte meu Fui eu que lá no deserto, se comiu, alimentei Fui eu que lá em Betânia, lotou-nos de lado, chorei Eu estava com meu pai criando o globo e nossa semelhança Fui eu que lá em Betânia, lotou-nos de lado, chorei Fui eu que em Jerusalém, carreguei a cruz, uma longa distância Fui eu que lá no Calvário, foi transpassado por uma lança Fui eu que morre por ti, a que deu terei uma grande herança Fui eu que no caminho dei vista a parte meu Fui eu que lá no deserto, se comiu, alimentei Fui eu que lá em Betânia, lotou-nos de lado, chorei Fui eu que lá em Betânia, lotou-nos de lado, chorei